Quem eu sou? Eu sou Gui Gui Baixou. Eu sou o Dida. Meu nome é Fabrício Verdun. Eu sou Leandro Damião. Eu sou o Cleverson Luiz do Samba. Eu sou o Laércio da Costa do Brasil. Eu sou o Vitinho. O Oscar Tintel. Eu sou o Vitor Junior do Brasil. Eu sou o Nelson do Portugal. Eu sou o Max Pierre. Eu sou o Chileno. Meu nome é Nicolas. Sou Rapping Hood. Dos guetos, becos, vielas, ruas, avenidas, bairro. Eu sou o Ronaldinho Gaúcho do Brasil. Eu quero a paz. E você, quem é? Eu peço a Deus todos os dias. Por mais amor, mais alegria.